E aí, Márcia Atlético Ana, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, vitória do Galo, 3x0. Não era mais que a obrigação, mas vencemos e pra mim convencemos. Vamos conversar já já sobre essa partida, porque estou de volta no cenário habitual e se eu tô de volta aqui, temos a vinheta. Roda a vinheta! Aqui é Galo. Aqui é Galo. Aqui é Galo. Aqui é Galo, porra! Aqui é Galo. Bom, o jogo eu já esperava que não seria fácil. Por que eu esperava isso? Porque o Figueirense tem sido uma pedra no sapato do Galo. Esse ano a gente empatou com eles no jogo de ida, ano passado fomos eliminados por eles na Copa do Brasil. Então, assim, não seria um jogo fácil, apesar de ser em casa, apesar do Figueirense estar brigando contra o rebaixamento. Porém, isso não era desculpa para se perder ponto para o Figueirense. Quem quer ser campeão não pode perder ponto em casa para um time como o Figueirense. Um time bem inferior, tecnicamente, que está brigando na parte de baixo da tabela. Em casa, tem que fazer o dever de casa, era obrigação vencer e o Galo venceu. Venceu muito bem, 3x0. Embora eu estivesse acompanhando as redes sociais durante a partida e vi gente criticando a atuação do Atlético. Falando que o Atlético não estava jogando bem, que o time não é treinado e outras coisas mais. Gente, eu vou dar minha opinião sobre esse assunto aqui e depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre o assunto do Marcelo Oliveira. Que time no Brasil está conseguindo ter tempo para treinar? Não tem, gente. É jogo domingo, quarta, domingo, quarta. A gente não para, não existe tempo de treinamento, assim, tático, para acertar o time. O Marcelo Oliveira poderia estar tirando mais desses jogadores? Ele tem um plantel muito bom em mãos? Poderia estar com um time mais confiável, mais coeso, tocando mais a bola? Poderia. Ele poderia estar melhor, sim. Mas ele não está mal, como estou vendo gente falar. Gente, nós estamos brigando em duas frentes. Nós estamos em terceiro no Brasileirão, ainda com chance de título, embora seja difícil, mas ainda sim com chance de título. E estamos com chance real na Copa do Brasil. Somos semifinalistas, vamos pegar um Inter que não está totalmente focado na Copa do Brasil, podendo chegar à final e ser campeão. Então, assim, eu acho uma bobeira, uma bobeira ficar falando agora de troca de treinador. Se for para trocar treinador, isso é depois, no final da temporada. Não é para se pensar agora. E minha opinião sobre o assunto é, tem técnico melhor para vir? Se falar assim, vem o Tite, opa, estou trocando agora. Não precisa nem esperar o final do campeonato, vamos já trocar. Não, mas não tem técnico assim. O negócio é, a continuidade é o segredo de um time campeão. Vou fazer um vídeo depois falando só sobre isso, com números, opiniões e tudo. Mas a minha opinião hoje é essa. Mantemos o Marcelo até o final do ano, depois a gente pensa em outra coisa. E eu acho que, assim, com as opções que se tem hoje no mercado, eu manteria o Marcelo para o ano que vem. Voltando para a partida, eu acho que o Galo fez uma boa partida. Fizemos um gol no primeiro tempo, um golaço do Otero, golaço. Ele já estava, eu falei isso em outro vídeo, já estava merecendo fazer outro gol. Ele fez um contra o Fluminense, mas um de bola parada, um do chute dele, que desse a ele esse prêmio, né, por uma bola parada boa, por um chute bom que ele tem. E ele já vinha merecendo, trabalhando isso há mais tempo, batendo algumas outras faltas perigosas, dando chutes de fora da área perigosas, que o goleiro vinha defendendo. E nesse jogo, ele foi feliz, fez o seu gol, embora o Gatito Fernandes tenha dado aquela ajudadinha, mas ele foi feliz e fez o gol. Esse gol deu certa tranquilidade ao time. O sistema defensivo do time já é certo que tem que ter uma correção, ele dá muito espaço ali no meio. Os jogadores toda hora estão chegando, né, à defesa atleticana. O Figueirense teve algumas chances em contra-ataque. O Vitor foi muito bem. Hoje a gente poupou o Robinho e o Fábio Santos, então Leonan e Cazares foram os escolhidos. O Cazares, embora ainda não tenha feito nenhuma outra partida de se encher os olhos do atleticano depois que ele voltou, né, da lesão, ele é o cara diferente do time. Bola nele você vê que o jogo flui, né, com ele vem um toque melhor, acha o melhor companheiro. Ele não é um cara que prende a bola, é um cara que solta rápido, sempre tá achando o melhor companheiro. Então, é um cara que é importante no time e, pra mim, ele é titular hoje. O Otero cavou a vaga dele no time, tem que ser titular. O Cleiton, pra mim, sobra nessa, porque o outro titular é o Robinho. O Robinho hoje não jogou, só entrou no segundo tempo. E na frente, o Fred. Então, assim, o Fred agora é o novo capitão, tá com moral no time. O Leonan estreou com muita personalidade, assim como o Gabriel, acho que os dois, inclusive, são da mesma geração. Outro cara formado em casa que tá indo muito bem é o Gabriel. Tá tendo agora a sua oportunidade com a saída do Léo Silva, né, por contusão, uma pena. Aí o capitão se contundia nesse momento, mas ele tá tendo a oportunidade dele agora de uma sequência. E hoje jogou muito bem, se jogou numa bola lá que salvou. Poderia ter sido um gol do Figueirense, ele salvou o meio, né, tava sem o Carioca hoje. Foi Leandro Donizete e Junior Urso. O Junior Urso com uma chegada muito forte ao ataque, inclusive, fez o nosso segundo gol. E na frente, o Cleiton continua abaixo dos demais. Mas tivemos hoje a volta do Luan, é muito bom, a gente fica muito feliz de ver o Luan voltando ao campo, porque é um cara que se doa muito ao time, é um cara que faz muita falta, é o sangue do atleticano em campo. Então, assim, muito feliz pela volta do Luan, claramente fora de ritmo, mas tem que ter paciência com ele. Então eu acho que o time foi bem, a torcida no final gritou eu acredito, né, que ainda acredita no título. Eu sei que tem muita gente que já não acredita mais, tá difícil realmente, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Beleza, massa? Vamos estar junto com o time, vamos torcer. Essa reta final nós estamos lutando em duas frentes, a gente tá disputando o título da Copa do Brasil e ainda com chance de título brasileiro, então a gente tem que estar junto desse time. No final do ano a gente faz as cobranças que achar necessária. Tem muita coisa que pode ser consertada pro ano que vem, beleza? Beleza? Sigam aí, agora tá de volta aqui o meu Twitter, o meu Facebook, sigam lá nas redes sociais e comentem aí embaixo pra vocês quem foi o melhor em campo hoje na partida. Eu citei vários, o próprio Vitor, né, fez uma defesaça, a aça, que poderia ter sido o gol de empate do Figueirense. Esse, ele mesmo também foi muito bem, citei vários jogadores que jogaram bem, mas eu fico ainda com o Otero que tem pra mim crescido a cada partida. Eu acho que ele foi o melhor em campo hoje, mas comentem aí nos comentários quem você acha que foi o melhor em campo dessa partida. Beleza? Sigam as redes sociais, curtam o vídeo e compartilhem com os amigos. Inscreve aí no canal, não esquece não, é só clicar em inscrever-se, tá bom? Tá logo aí abaixo do vídeo. Beleza, massa? Tamo junto, vamos nessa que ainda não acabou o campeonato. Tá difícil, tá, mas ainda dá pra bliscar algo nesse brasileiro. Se não der o título, que pelo menos fiquemos aí no G3 pra ir direto pra Libertadores. Vamos na Copa do Brasil, lotar o Mineirão ou a independência que seja, fazer aquela pressão pra chegar em mais uma final. Tamo junto, massa. Um grande abraço pra vocês, uma boa noite e vamos nessa. Vamos galo, ser campeão. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.